O Sol Aparece O Sol Aparece O Sol Aparece O Ser Desmedido O Ser Desmedido Que Não Tem Sentido É Cansaço A Ambição Que Tento Não Cabe No Tempo Ou No Espaço Por Isso Canto A Ironia Do Sonho Desencontrado O Amor De Quem Eu Cria Foi-me Recusado O Amor Em Cada Porto O Coração Averto Sonhos Para Queimar É A História Repetida De Quem Pede A Vida O Que Não Quer Dar O Romance Em Cada Dia E A Vida Vazia Em Cada Noite Ser Dia De Uma Viagem Coração Selvagem Que Me Faz Sofrer O Amor Em Cada Porto Coração Averto Sonhos Para Queimar É A História Repetida É A História Repetida De Quem Pede A Vida O Que Não Quer Dar O Romance Em Cada Dia E A Vida Vazia Em Cada Noite Ser Dia De Uma Viagem Coração Selvagem Que Me Faz Sofrer O Amor Em Cada Porto Coração Averto Sonhos Para Queimar É A História Repetida É A História Repetida De Quem Pede A Vida O Que Não Quer Dar O Romance Em Cada Dia E A Vida Vazia Em Cada Noite Ser Dia De Uma Viagem Coração Selvagem Que Me Faz Sofrer